Olá, eu me chamo Tatiana Gomes e vim por meio desse vídeo contar um pouquinho para vocês do quanto o mestrado pelo PPGENF colaborou na minha vida profissional. Bom, eu ingressei no mestrado em 2015 e participei diretamente do LACUDEM, do grupo de pesquisa. Eu já tinha uma experiência prévia em participantes de grupos de pesquisa e iniciação científica durante a minha graduação, mas entendo que quando eu ingressei no programa e consequentemente no LACUDEM, foi possível vislumbrar outras oportunidades e como nós enfermeiros e pesquisadores e estudantes ganhamos enquanto participantes de grupo de pesquisa e também ingressantes em programas de pós-graduação. Então, eu posso dizer que o PPGENF fez imensa diferença na minha vida profissional. Então, ingressei no mestrado em 2015, terminei em 2016 e durante cerca de um ano e meio eu vi o quanto nós podemos usufruir enquanto integrantes de um programa de pós-graduação e grupo de pesquisa. Então, junto do meu grupo, eu tive a oportunidade de publicar cerca de 4 a 5 artigos, colaborei na confecção de outro junto com os demais colegas, palestrei tanto internamente quanto externamente a casa, tive a oportunidade de participar dos programas de graduação, das disciplinas de graduação, tanto a nível teórico quanto prático, fizemos treinamentos externos, também tive a oportunidade de publicar um livro, resultado da minha dissertação junto ao meu grupo de pesquisa. Tive a oportunidade de fazer co-orientações aos alunos de graduação e, certamente, todo esse caminhar, certamente, me possibilitou ingressar no doutorado de maneira exitosa. todo o meu conhecimento científico hoje, eu tenho certeza que foi adquirido durante principalmente o tempo passado na universidade, junto do programa de pós-graduação do PPGENF, posteriormente do PPGENF Bio, mas da parceria que foi criada entre aluno e professores, entre mestrando, mestranda e o meu orientador. Então, esse vídeo foi para passar um pouquinho do quanto esse um ano e meio de mestrado me fez crescer profissionalmente e, certamente, pessoalmente também. muito obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.